E aí, pai, tá filmando? Se liga aí, hein, diretor. Tô ligado, galerinha, tô ligado. Vamos lá, som na caixa! E agora, com vocês, o maior hit de todos os tempos. Com vocês, a nossa convidada de honra, Lady Leocádia. Eu, é dois, é três e... Avança como um trem, não gosta de ninguém. Criança ou menin, ela nunca faz o bem. Não tem namoradão, perturba a vizinhança. Sua esperança é viver um novelão. A bruxa fala, 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 bruxa mala, 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 pra se livrar desse baú. Detetives do prédio azul. Detetives do prédio azul. Detetives do prédio azul. Você...